Avião sem asa, fumbira sem brasa, sou eu assim sem você Futebol sem bola, pimpio sem fajola, sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por que... Por que... Por que... Por que... Amém.